Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Obrigada. O Ministério da Educação é a responsabilidade do Ministério da Saúde. O Ministério da Educação é a situação preocupante. Esperamos que o processo de aprendizagem se cancela. O Ministério da Educação é a responsabilidade do serviço para o serviço para o serviço para a cobertura de vacina e o tracing para casos positivos. O Ministério da Educação é a responsabilidade do serviço para o serviço para o serviço para o serviço para o serviço para a cobertura de vacina e vacina. O Ministério da Educação é a responsabilidade do serviço para o 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 serviço para Eu sempre vou correr na malu, mas não é caso por caso. Será que o município toma aqui, ou então a escola balu-balu aqui, ou então não sei. Toraxne, Timor-Leste, resiste a caso cumulativo confirmado COVID-19, Hamutuk, Rihun Sanulo Resinida, caso recuperado, Rihun Sanulo, caso ativo, Rihun Ida Resin, no caso Mate, Ruanulo Resincia. Efisenha Babo, Lamberto da Silva, GMN.